Prefeito Raimundo César, hoje, município de São João de Aguaribe, aqui em sessão solene, na Câmara Municipal. Foi apresentado hoje, com muitas homenagens também, lembrança histórica dos fatos que envolvem o município de São João de Aguaribe. Diário Vale do Ceará, boa tarde, prefeito. Boa tarde, Wellington, todos que nos assistem. Hoje é um dia de comemorar o aniversário de emancipação de São João, um dia histórico, 66 anos, estamos aqui na Câmara Municipal, onde houve uma sessão solene, onde foi homenageado algumas pessoas, onde houveram várias falas de demonstração de carinho, de amor pela nossa cidade. Um dia, repito, para entrar para a história. Os desafios de gerir o município, como é que o senhor tem visto, diante do que o senhor tem pegado para fazer, para trabalhar, para pôr a mão na massa nesse município? Olha, a gente, o desafio de um gestor público, a maioria dos desafios são comuns a todos os gestores. Por exemplo, a escassez de recursos, demandas da população, na saúde, na educação, enfim. Mas a gente tem algumas demandas especiais, a gente precisa melhorar a nossa imagem, a gente precisa que as pessoas acreditem no nosso potencial. E aí é um desafio a mais, é um desafio maior. Mas nós estamos com a sensação de que as coisas caminham bem, né? E hoje, assim, na verdade, hoje a gente está aqui para confraternizar essa grande festa, que é o aniversário de São João de Aguariú. E a gestão, como o senhor avalia os pontos que o senhor tem acertado e procurado acertar, e os que falta ainda acertar no município e avançar ainda mais? A gente trabalha muito a questão do social e do lado humano, né? O lado de melhorar a nossa educação, para que as nossas gerações, elas detenham de maior conhecimento, né? E assim ela consiga ter um futuro, ter um direcionamento melhor, em relação à sua própria vida como pessoa e à sua própria vida profissional. Com relação à história de São João, que o senhor ouviu contada hoje aqui, pelo historiador, a história política, O que o senhor espera para os anos vindouros, com relação a essa história que está sendo escrita também, com a sua participação, com a sua gestão? Welton, foi falado aqui pelo professor Ítalo, muitos prefeitos contribuíram para o município de São João, né? Eu também sou um prefeito, sou o prefeito atual, que tento dar o meu melhor, né? E que eu espero que as próximas gerações sejam pessoas de bem e que queiram o bem do município, que amem o município de São João de Aguaribe. O senhor tem projetos de pré-candidatura, tem trabalhado isso junto ao grupo, de voltar novamente a concorrer no município? Welton, em relação à questão política, à questão de pré-candidatura, eu prefiro deixar para falar no momento oportuno, em respeito à legislação eleitoral, a gente tem medo de cometer equívoco, e no momento oportuno a gente se manifesta do ponto de vista político. Hoje, nós estamos aqui comemorando um grandioso dia para o município de São João. E chance para as suas considerações, prefeito? Agradeço a você pela cobertura que sempre dá ao município de São João de Aguaribe, sempre levando as nossas informações para o Vale do Aguaribe, para, na verdade, a internet hoje é sem fronteira, levando a nossa informação para a população interessada, para quem se interessa pelo município de São João. Muito obrigado. Agradecendo aos nossos colaboradores, laboratórios São Luís, serviços ambulatoriais, com todos os tipos de exames, Jerusalém Funerais, tranquilidade para viver o hoje. A Vale Telecom tem o melhor plano em internet fibrótica para você. Farmácias bons amigos, melhores produtos que você precisa para cuidar da sua saúde. Limão-ferro, tudo em material para construção e ferragem em geral. E Betânia Lácteos, simplesmente a melhor.